É cheio de criança em casa, meu irmão. Cheio de guri em casa, eu vou ficar fazendo o que em casa, parceiro. Me dá uma sexta básica pra eu passar um mês em casa, que eu fico em casa de boa. Agora com minha despensa vazia, meu filho em casa, fica em casa, fica em casa, e aí? Você é maluca, não dá pra ficar em casa não, meu irmão, minha despensa tá vazia, eu tenho que botar com filha pro coisinho. O relógio não passa de 11 pra uma hora não, chega no 12, quando chega nos 12, as crianças choram. Você que seu salário bom todo mês tá de boa. A gente não, depende daqui da rua, vai poder levar nosso pão de cada dia pra casa, rapaz. Nós passa, a polícia fica olhando pra nossa casa, pensa até que nós é ladrão. Nós tá trabalhando, rapaz, quer levar nosso... Mas como é que leva o mercador de família, rapaz? Você é doido, nós saímos de casa de manhã cedo, rapaz, em tudo de levar o pão pra casa, rapaz. Não é pra roubar, nem traficar, nem nada não, pelo amor de Deus, rapaz. Se você quer que nós fique em casa, dê uma solução. Chame nós pra conversar, vê como é que pode fazer. Faça alguma coisa pela população, não é só ficar em casa não. Ó, aqui chora, pai, quando dá medir, as crianças não foi pagar pelo parto dos outros, não. Por que vocês não evitaram a eleição? Aí diz que na eleição tava tudo calmo. Por que no outro dia que acabou a eleição, o coronavírus tava lá em cima, o índice, nunca teve segunda onda, sempre foi isso aí mesmo, rapaz, sempre teve a piora. Aí vocês incubaram pra ter eleição, daí por que vocês incubaram pra ter eleição? Por que rola isso aqui, ou é muito isso aqui que rola? Aí agora quem tem que pagar o parto é nós, é? Por que vocês não procuram fazer alguma coisa pra olhar pelo nosso lado? Agora quer vir botar a polícia em cima de nós, rapaz, se até que nós é vagabundo, nós é ladrão. Pelo amor de Deus, rapaz, vamos ver isso aí, vamos sentar, conversar e ver como vai fazer, rapaz. Não é assim também não, valeu, meu amigo. Não sei se vocês ouviram no começo do vídeo, a mulher grita, coloca a máscara. E antes ela mandou ele ficar em casa. Esse é o nível de pessoas que vêm querer falar que lockdown é pela tua saúde, é pela tua proteção. Não, não é. O lockdown tá produzindo muito mais mortes do que vírus. Inclusive no Jornal da Cidade Online, nós entrevistamos o Bruno Barreto. Ele é um pesquisador famoso, de renome e tal, tudo como o pessoal gosta, cheinho de currículo. E ele explicou que o lockdown, ele mata muito mais e ainda fortalece o vírus, né? Foi por conta desse lockdown insano, que inclusive a Organização Mundial da Saúde é contrária, que se criou essa nova cepa muito mais fortalecida. Hoje, infelizmente, não dá pra brincar, não dá pra fazer piada, porque as notícias são ruins. Mas o importante é serem compartilhadas com vocês, pra vocês terem uma visão ampla do que realmente tá acontecendo com cada pessoa que está sendo vítima do fique em casa, falada por pessoas com muito dinheiro, com contas recheadas e formas de sobreviver a esse absurdo chamado restrição impostas por governadores. Flávia Ferronato postou hoje, ontem, desculpa gente, ontem, acabei de receber imagens chocantes de um dono de um tradicional restaurante de bebedouro interior de São Paulo se jogando na frente de um caminhão. Hoje, estou com um misto de tristeza, revolta e nojo de quem não enxerga o que está acontecendo. Meu sentimento às famílias. Não é que não enxerga o que está acontecendo, é porque a água não bate na bunda dessas pessoas. A questão é essa. Quando bater na bunda, aí vai pras ruas gritar, vai surtar, vai xingar a empregada que trabalha na casa, vai reclamar com o gerente do banco, porque é assim que essas pessoas funcionam. Inclusive, Ciro Gomes contou um pouquinho sobre como a oposição que é prejudicar o governo Bolsonaro. Vamos ouvir? No lapso de quatro anos, em que a introdução da reeleição, com a perversidade que o Fernando Henrique introduziu na nossa vida, felizmente ele reconhece, que faz com que na hora que o cara se eleja, aí está o exemplo a essa, etc., a oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha oito anos. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí oito anos. Então está todo mundo tratando de destruir o Bolsonaro, porque senão ele fica mais quatro anos. Só que na atual situação, destruindo o Bolsonaro, ele quer dizer destruindo a população, tirando seu emprego, te fazendo passar necessidade, inclusive prendendo o trabalhador. Vamos ouvir? Pessoal, pode fechar a porta, por favor? Eu vou no apelente, vai ficar de boa aí, cara. Pessoal, estou sendo preso, tá? Estou sendo preso agora. Estou indo para o primeiro distrito, eu conto com vocês, tá bom? Estou sendo preso agora, tá? Estou indo para o primeiro distrito, eu conto com o primeiro distrito, eu conto com vocês. Vocês lembram desse rapaz? Esse rapaz é aquele que estava denunciando os governadores que estavam colocando adesivos nas placas de construção, de obras e tudo que o governo federal estava fazendo. Eu trouxe esse vídeo para vocês, lembra que ele tira e mostra assim, olha aqui, é do governo federal, não sei o quê. Esse é o rapaz que está preso. Agora olhem a situação de juiz de fora. Por agora de manhã, agora, o que está acontecendo? Eu já estou todo marcado, porque a prefeita decidiu o que é essencial, o que não é essencial. Então, pronto, a prefeita de juiz de fora está determinando o que é essencial ou não é para você. Não, Camila, mas para mim é essencial tomar meu café de manhã. Então, não vai para juiz de fora, porque para a prefeita o seu café não é essencial. Mas eu garanto para você que o café dela quentinho está na mesa todo santo dia. Agora ainda tem mais coisa. Vamos lá, eu quero bater aqui uma aposta com vocês. Vocês vão deixar para mim aqui nos comentários quem vai ser o primeiro governador a fugir do país. E por que eu estou fazendo essa aposta? Porque a PGR deu até dia 19 do 3 para que os governadores expliquem aonde foi usado o dinheiro que o governo federal deu. Aqui está o nome dos governadores, né, gente? Eu não vou ler todos, eu vou deixar o link para vocês. Mas a determinação é a seguinte. Quantos e quais hospitais de campanha foram construídos no Estado? Quais hospitais de campanha foram construídos e não entraram em funcionamento? E dentre os que entraram em funcionamento, informar a data da inauguração das atividades de atendimento. Listar os hospitais de campanha que estão em funcionamento na presente data e em relação aos desavisados, informar a data da desativação e o motivo do fechamento. Qual a destinação dada aos insumos e equipamentos que compunham a estrutura de eventuais hospitais de campanha que tenham sido desativados do Estado? Solicito resposta ao presente documento e eventuais informações complementares para que julgar pertinente e sejam encaminhadas até dia 19 do 3. Quem pediu foi a Lindaura. Eu aposto que o primeiro a fugir é o João Dória. Por quê? Porque ele tem casa em Miami. Então façam aí as suas apostas porque agora eu quero ver eles explicarem tudinho. E ainda falando em governadores, o decreto do Tocantins terá monitoramento das redes sociais e rastreio de aparelhos e quem não estiver quietinho dentro da sua casa pagará uma multa de até 20 mil reais. É isso mesmo que vocês estão lendo. Eles querem rastrear o seu celular e depois vem me dizer que é pela sua saúde. Não é pela sua saúde. E isso é uma engenharia social. Pelo amor de Deus, desliguem os seus GPS. Não deixam o GPS do telefone ligado. Desliguem a localização, né? Acho que agora vem escrito localização, né? Mais GPS. Desliguem. Vamos dificultar para essas pessoas. Usem VPN, tá? Para dificultar a sua localização. Não deem esse gostinho aos governadores. E se vocês acham que isso não está acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, lógico que está, gente. Lógico que está. Desde o início desse circo todo, dessa história toda. A diferença é que o cara de Tocantins trouxe a público. Só isso. E por falar em Rio de Janeiro, Copacabana. Atualmente, Copacabana agoniza. A cada dia, a população de rua vivendo nas calçadas do bairro aumenta. É comum ver famílias dormindo dentro de agências bancárias com entrada para caixas eletrônicos. Barracas improvisadas são montadas à noite nas calçadas, onde pernoitam dezenas de mendigos. Assaltos tornam-se rotinas, afastando turistas e até mesmo moradores, em sua maioria, idosos. Como registram os dados do IBGE. Copacabana é o bairro com maior concentração de idosos do Brasil. Inclusive, eu tenho amigos que moram em Copacabana e eles falaram que agora existe uma nova modalidade de roubo. Sabe a galera do churrasquinho? Os tios que fazem churrasquinho? Pois é. Quando está entardecendo, assim, que a polícia já foi embora tudo, eles descem e vêm roubar comida. Sim, já chegamos nesse nível e já vamos conversar sobre a Aparecida Interior de São Paulo. O pessoal do Rio de Janeiro está roubando comida. E por falar em roubo, não tem como não falar de PT. E o PT aciona Supremo para obrigar Bolsonaro a apoiar Cuba. E eu não estou brincando. O PT apresentou ao Supremo uma ação para obrigar o governo de Jair Bolsonaro a defender nas Nações Unidas o fim do embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba. Problema de Cuba. Peçam para o Biden que curte Cuba, que é esquerdinha, que gosta de sapatifaria toda, que adora um ditador, que foi apertar a mão lá do Irã. Peçam para o Biden. Não para a gente. Presidente Bolsonaro, não apoie Cuba. Eles que se virem. E agora eu quero conversar com os comerciantes. Um amigo meu do Instagram é uma boa ideia e eu quero compartilhá-la com vocês. A principal estratégia é convencer comerciantes das principais avenidas das cidades a abrirem os comércios ao mesmo tempo, juntos. Uns protegendo as portas dos outros, caso apareça fiscal e polícia. Não existe equipe suficiente para fechar toda a cidade ao mesmo tempo. Então, comerciantes, o que vocês acham da ideia de fazerem, tipo, uma barreira? Um cuida da loja do outro, todos vocês ficam abertos e conseguem combater essa fiscalização insana, principalmente de João Dória e Bruno Covas, que já mandou, inclusive, soldar a porta de comércio. E por falar em João Dória e Bruno Covas, eu preciso contar para vocês que foi aprovada uma lei na Câmara de São Paulo que deu cheque em branco para o Bruno Covas gastar quando e como ele quiser. Eu vou destacar aqui uma frase da vereadora Sonaira Fernandes. A pandemia virou a senha para que a classe política passa dos cofres públicos um caixa eletrônico cujos saques não precisam de praticamente nenhuma fiscalização. Em São Paulo parece não ser muito diferente. O projeto de lei está enviado à Câmara Municipal pelo prefeito Bruno Covas é uma maneira de entregar ao Tucano um cheque em branco com a promessa de combater os efeitos da pandefraude na capital. Não sejamos cegos. O PL garante que a Covas possa utilizar 25% dos fundos da cidade para criar uma autarquia que servirá exclusivamente para comprar vacinas e materiais de saúde. Porém, o PL quase não aborta diretamente a questão da fiscalização e da transparência na utilização desses recursos nem da garantias que existem. Uma maneira de que os vereadores tenham acesso às informações detalhadas sobre a destinação do dinheiro. E o pior, ainda não tem prazo. Ou seja, ele vai usar isso por quanto tempo ele quiser. E essas autarquias aí sabemos que é um cabide de emprego para ele colocar os amiguinhos que ajudaram ele na última eleição. Isso é muito comum. Você me ajuda na eleição, você me apoia e eu te consigo umas secretarias. Como ele já vem de uma gestão anterior, talvez não tinha vagas e ele precisa abrir essa autarquia com o seu dinheiro paulista para que ele possa acomodar os amiguinhos dele. Até quando vamos aguentar esses desmandos? E falando em desmandos, Helder Barbalho proíbe pais separados de verem filhos. É isso mesmo, sabe? Você, papai, que tem guarda compartilhada, que só vê o seu filho no final de semana, não pode. Decreto do governo do Pará só permite um deslocamento semanal de crianças sobre guarda compartilhada, mas desde que nenhum dos familiares apresentem sintomas de Covid. E essa história aqui me chocou muito. Prefeito da cidade de Aparecida, São Paulo, aciona a justiça contra medidas de restrição de João Dória. Por quê? Porque hoje a cidade tem mais de 70% de desempregados, o comércio todo está quebrado e quebrando. Agora, com esse novo decreto do governador, está levando a nossa cidade para o resto. Inclusive, nós estamos organizando uma ação para ajudar a galera de Aparecida, porque tem crianças morrendo de inanição. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Tem crianças morrendo sem poder se alimentar. Eu vou tentar ser mais clara possível ainda. João Dória está matando crianças sem comida. Conseguiram compreender? Ótimo. Então, vamos seguir aqui, porque tem mais uma palhaçada também. O prefeito de Guaratuba manda fechar tudo, inclusive serviços essenciais. É um lockdown para valer mesmo. Nós vamos fechar, inclusive, serviços essenciais, permitindo apenas atividade de segurança privada, atividade de táxi, transporte por aplicativo e o comércio de medicamentos e mais nada. Fecha restaurante, fecha supermercado, fecha posto de gasolina, inclusive em relação ao serviço de delivery. Estamos também proibindo a circulação de pessoas na nossa cidade. O que ele quer? Matar todo mundo de fome, porque não vai ter nem como comprar pão. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que um governante possa como a população inteira. Não é possível. Saiam do rivotril. Eles vão nos matar. Sem dinheiro, sem trabalhar, sem dinheiro. Sem dinheiro a gente não paga a conta. Sem dinheiro a gente não paga o IPTU. Se a gente não paga o IPTU, a prefeitura pode executar a nossa casa. Conseguiram entender um pouco? O que está por vir? Eles vão pegar as nossas casas. Chega os nossos bens. Eles estão pegando as nossas vidas. Não é possível que uma população gigantesca dê ok para esse tipo de coisa, gente. O que é? Estão colocando fur na água, rivotril? Vamos acordar. O momento é agora. O timing é agora. Não dá para ser segunda que vem. Tem que ser agora, pessoal. E eminência de convulsão social, prefeito tucano de Ribeirão Preto, em São Paulo, manda fechar supermercados e padarias. E aí, vamos continuar aplaudindo quietos, mudos? Agora vamos ver o vídeo aqui de mais uma pessoa presa porque estava trabalhando. Se todo mundo trabalhar, gente, eles não podem prender todo mundo. Se todo mundo ir para as ruas, eles não podem prender todo mundo. Não tem cadeia para isso. Não tem efetivo policial para isso. Esqueçam. Agora, briga. Nós precisamos nos juntar pela nossa sobrevivência. Vamos ouvir. Nós precisamos nos juntar. Policiais, enquanto a população está trabalhando, a gente está gerando dinheiro. Gerando dinheiro, a gente gera imposto. Gerando imposto, nós pagamos o seu salário porque é um imposto que supre os cofres públicos. Sem imposto, como vamos encher os cofres públicos para pagar vocês? Agora vocês estão com salário em dia e amanhã, vocês já pararam para pensar nisso? Não se coloque contra a população. Não se coloquem policiais. Vocês são a população. Não esqueçam disso. Que hoje quem está sofrendo é o cara do sorvete, é o cara do churrasco. Amanhã pode ser vocês. E para vocês verem um nível de hipocrisia, eu vou mostrar esse vídeo aqui. As cofresadoras públicas tomando cerveja no shopping. A Brina Branca está falando que votaram no Eduardo Paes a fim de que a fraudemia não continuasse. Mas questionei sobre os seus serviços. Disse que a professora não quer voltar para a sala de aula porque pode pegar a Covid, mas está no shopping bebendo cerveja. A mágica jogada na mesa. Covid só em sala de aula. Por isso é que, enquanto o Brasil não tomar um jeito e retirar cada centavo de um servidor que não trabalha, isso é trabalho de meliante. Enquanto continuar, essa fraudemia vai continuar. Isso é dinheiro público. É retirado do erário público. É dinheiro público. São seus impostos que pagam esse tipo de gente. Ainda escuto uma resposta dessa. Na sala de aula tem Covid, mas fora da sala de aula não tem Covid. Estão enchendo a cara de cerveja. É dinheiro nosso. É dinheiro do erário público. Quando faltar despesa, a receita não vai contribuir. Aí vão deixar de ganhar na mata e não voltar para a sala de aula. Esse é o professor do Brasil. Viva Paulo Freire. Eu acho que está na hora da gente exigir. Sim, se a gente ficar nas ruas, pessoal, a gente vai conseguir muita coisa. Porque não tem como. João Dória pode mandar o choque de São Paulo inteira. A força tática. Os policiais não importam. Não tem como prender uma população inteira na rua. Nem os policiais vão querer enfrentar uma população inteira. Agora pensa, está todo mundo na rua? Porque ninguém pode trabalhar, né? Então vão para a rua. E aí a gente exige corte de salário de professor vagabundo para colocar na pandefraude. A gente também pode exigir que os políticos, como o PSOL, PT, enfim, estão a PCdoB, todas as filhas, que estão pedindo que você fique em casa, a gente pode exigir que pare de pagar o salário deles. O que vocês acham da ideia? E aí? Vamos ver até quando eles vão continuar defendendo essa insanidade de fecha tudo e fica em casa. Se nós exigirmos o corte do salário deles, isso é legal, não é? E você já pensou que mais legal ainda a gente se colocar na frente da LESP e não deixar nenhum deputado entrar? Porque afinal, não tem nada mais de dispensável do que um trabalho de um parlamentar. O que eles produzem para o Estado? Além de leis, aumento de impostos e tirar o seu direito de trabalhar. Aqui em São Paulo, eu ainda excluo alguns nomes, como Frederico Dávila, Gil Diniz, Douglas Garcia, Valéria Bolsonaro. Esse povo, eu excluo o Major Meca. Eu tiro o nome deles dessa lista, o Bruno Lima. Vou deixar uma listinha bacana para vocês aqui. Dos parlamentares que trabalham por você e dos trabalhadores que não trabalham por você. Que tal impedir a entrada deles e exigir que o salário deles retorne aos crofes públicos, assim como dos assessores deles. Porque eles estão lindos nas redes, defendendo seus deputados, sentados, ganhando no mínimo de 5 mil por mês para estar no Twitter defendendo o Fique em Casa. O que vocês acham da gente começar a levantar essa ideia, essa bandeira? E para a gente finalizar, eu peço atenção agora de papais, mamães, vovós, tios, enfim, quem fica com criança em casa. Vamos ver esse vídeo primeiro para eu explicar. Deixa eu ensinar para vocês uma brincadeira muito divertida. Vocês querem aprender? Vamos lá! Toda vez que um adulto defender um tal de Bolsonaro, guardem bem esse rosto. Você vai pegar um objeto que esse adulto gosta muito. Pode ser no celular, um notebook, cigarro não. Cigarro você deixa. E ganha se ele nunca mais achar. Se alguém perguntar quem ensinou essa brincadeira para vocês, vocês vão dizer que foi a Elza de Frozen e que no terceiro filme ela vai ter uma namorada. Vocês viram, né? Pois bem, esse cara está na rede ensandecido falando que vai processar todo mundo que está falando dele porque ele não faz conteúdo infantil. Mentira! Ele está no TikTok, rede usada por crianças e adolescentes. Ele se transforma de Elza com esse, sei lá, com essa máscara aí dele. É um aplicativo que tem no próprio TikTok e fala com crianças. Mas ele não faz vídeo para criança. Isso é coisa da sua cabeça, tá? Ele não faz vídeo para criança. Inclusive, o deputado André Fernandes entrou com uma denúncia contra esse cara. Vamos ouvir o deputado. O tal de irritado onde ele se autodenomina como Elza tentando atingir o povo infantil onde nos viser ensina as crianças a roubar, fazer simbologias satânicas e até cometer suicídio. Pais, muito cuidado com o que seus filhos andam assistindo. Desde já, deixo aqui registrado que vão entrar no Ministério Público Federal solicitando a prisão imediata desse criminoso. Para vocês verem o nível que chegou a coisa. O deputado vai denunciar e pedir a prisão dele. E não adianta ele chorar no Twitter, pagar, etc. Eu não faço vídeo para criança. Quem está enchendo o saco é os crentes. Não adianta chorar. Está no TikTok usando skin de Elza e falando como criança para crianças. Não tem como negar esse fato. O que me causa estranheza é o Ministério Público já ter conhecimento disso há mais de 24 horas e ainda não ter feito nada contra esse cidadão. Mas pelo que eu estou vendo neste país, a única forma da Polícia Federal, do Ministério Público, STF, enfim, agir é quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos entrar aqui num acordo. Finjam que no lugar de Bolsonaro ele colocou a cara do Alexandre de Moraes. Quem sabe assim isso estimula vocês a protegerem as crianças que estão nas redes sociais do TikTok, por um exemplo. Bom, pessoal, é isso. Encontro vocês no Jornal da Cidade Online hoje às nove e meia da noite. Fiquem todos com Deus e até mais. tchau, tchau. Tchau, tchau.